Momento de expectativa e muita ansiedade desde o início do ano 2024. Nós temos quase 100 mil pagamentos de INSS que já foram cortados e talvez você não saiba disso. Por quê? Vou explicar com mais detalhes para quem ficou interessado e ficou interessada, porque aqui nós vamos falar sobre algo que vai se encaixar direitinho nessa explicação. O INSS está surpreendendo os aposentados e pensionistas com novidade na virada da folha de pagamento 2024. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. É algo que deve ficar presente agora, daqui em diante, e não vai acabar mais. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós aproveitamos também para falar sobre a virada da folha de pagamento, em que nós estamos em meio a ela, em que as pessoas devem evitar algumas ações dentro do INSS. Vou pedir para vocês já compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveite essa oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. O INSS, todos os meses, estabelece um período para o processamento de dados dos seus beneficiários. E é justamente nesse ato em que as pessoas estão tendo os seus benefícios analisados. É uma espécie de pente fino que acontece todos os meses. Daí, já vou começar o vídeo com a informação mais importante. Atualize as suas informações junto ao INSS. Este momento é muito importante, pois é quando o INSS atualiza as informações e verifica o valor a ser recebido e as cobranças a serem feitas ao beneficiário, dentre outros fatores, como por exemplo, se os seus dados estão corretos. Ou seja, é a virada da folha de pagamento que nada mais é do que o período em que o Instituto processa a folha de pagamento. Contudo, o período traz alguns impactos para os aposentados e demais beneficiários, visto que impede movimentação de crédito, por exemplo. Então nós vamos, além disso, ter a questão de que o seu benefício vai estar sendo analisado. É uma espécie de pente fino que acontece todos os meses. Então o INSS estabelece que todos os anos um calendário oficial quando para tudo e eles vão verificar todos os beneficiários. Só que é muita gente, alguma coisa pode ficar de fora. Para você ter uma ideia, são quase 40 milhões, atualmente são 40 milhões de pagamentos. Então sempre pode ter algum probleminha ali dentro. Então estabelecendo esse calendário, o momento em que o INSS para, ou seja, um período em que vai fazer esse processamento da folha de pagamento dos beneficiários, ele ocorre dias antes do início dos depósitos dos pagamentos. Assim, é possível o INSS lançar informações importantes de modo que o pagamento seja feito corretamente com os descontos e acréscimos devidos e, além disso, também encontra aqueles que não teriam mais direito a receber esses benefícios. E nós sabemos que o INSS erra. Erra muito. Por quê? Nós temos milhões de pagamentos e um processo que hoje tem a deficiência de funcionários. Então, infelizmente, alguns benefícios hoje, como a questão que está sendo aplicada pelo INSS a partir desse ano de 2024, podem ser bloqueados simplesmente por a inteligência artificial encontrar algo que esteja inconsistente. Por exemplo, uma informação que não é atualizada há muitos anos. Ou, outro exemplo, talvez você tenha mudado o nome de solteiro para o nome de casado, ou tenha se divorciado, e o nome está diferente lá na Receita Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, ou no Departamento de Trânsito e no INSS. Então, nesse cruzamento de informações, eles vão falar, olha, tem algo de errado. E a inteligência artificial não tem condições de falar se isso é uma tentativa de golpe, uma fraude, um crime. Então, para evitar problemas, eles bloqueiam o pagamento. Aí você vai lá para resolver isso e, com uma simples atualização, uma apresentação de documentos, você volta a receber. Mas é um susto. Então, vamos lá. Mas os benefícios do INSS, eles também devem ficar atentos, portanto, a essas datas, pois, durante esse período de virada de folha de pagamento, os serviços, como o pagamento de empréstimos, também ficam suspensos. Ou seja, o beneficiário até pode contratar, por exemplo, esse serviço durante a virada de folha de pagamento, mas o valor só entra na sua conta, posteriormente a esse período, pois é necessário reservar o valor para pagamento das parcelas, o que não será possível se o período de virada de folha de pagamento daquele mês já tiver iniciado. Portanto, é importante se programar por essas questões. Então, primeira coisa, atualizar as informações para evitar o bloqueio, que a partir de agora é feito de maneira preventiva, para que você possa, então, provar que você realmente tem direito ao seu pagamento. Então, parte do serviço do INSS é checar a situação cadastral desses cidadãos para a continuidade do pagamento do benefício. Consequentemente, as solicitações, os pedidos só poderão ser feitos ou negados após esse período de virada de folha de pagamento, também conhecido como maciça do INSS. Então, eu tenho um calendário aqui que eu compartilho com as pessoas todos os meses, falando desse período. Nós tivemos, portanto, agora nós estamos em meio a esse período, que começou no último dia 15 de agosto de 2024, vai até o dia 19 de agosto desse mês. Então, talvez, você que atualizou as suas informações do INSS para começar a receber um pagamento que esteja bloqueado, só tenha o seu pagamento feito lá após o dia 20, quando termina esse processo em que toda a atenção do INSS está voltada para os 40 milhões de pessoas que recebem benefícios. Então, esse momento é um momento importante, em que a atenção do INSS fica voltada para o pagamento. Então, às vezes, a atualização cadastral atrasa, às vezes, um pedido de benefício, por exemplo, de pagamento de benefício atrasa, às vezes, também, um empréstimo consignado tem um atraso, uma transferência de consignado. Mas é só passar esse período, em que as atenções do INSS ficam voltadas para os 40 milhões de beneficiários que vão receber, aqueles que têm direito e ainda não. E também, agora, nós estamos em meio a um pente fino, onde isso se torna mais ainda, a atenção do governo vai mais ainda a esse fator. Então, o período, agora, em agosto, entre 15 e 19 de agosto de 2024. Espero que vocês tenham entendido essa situação. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber pagamentos de agosto, a partir do dia 26. O mesmo calendário vale para os beneficiários de auxílio-doença ou BPC-LUAS, o benefício de prestação continuada. Então, para quem recebe até um salário mínimo, nós temos aí, portanto, R$1.412,00 em 2024. O dinheiro cai na conta a partir do dia 26 de agosto e vai até o dia 6 de setembro. Os segurados com renda mensal acima do salário mínimo, acima do PIS nacional, terão seus pagamentos creditados entre os dias 2 de setembro e 6 de setembro. O INSS paga mensalmente, vamos falar os números exatos aqui, trazidos pelo governo de forma oficial, são 40.459.849 beneficiários. Então, são 40 milhões, mais de 40 milhões de pessoas que recebem pagamento do INSS. Desse total, 6.149.207 são benefícios de ajuda, pessoas que não contribuíram, contribuíram pouco. E 34.310.642 são pessoas que pagaram o INSS. Ou recebem pensões de quem pagou o INSS. Segundo o INSS, o número de pessoas que recebem até um salário mínimo é de 28.082.093 pessoas. Os que ganham acima do PIS nacional, acima do salário mínimo, somam 12.377.756. 12.377.756 pessoas. Então, como saber a data do pagamento? Basta você verificar o número final do seu cartão, sem considerar o último dígito verificador, que vai aparecer aí, o número depois dos traços você esquece. Então, para aqueles que recebem o seu benefício há algum tempo, vale a data habitual, o dia que você costuma receber. Não tem modificação. Então, mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas recebem benefícios do órgão. Nós sabemos aí. Então, como saber quanto vai receber? Olha, para saber quanto você vai receber do INSS, o aposentado ou pensionista que não tiver acesso à internet deve ligar para o telefone de número 135. É o único telefone do INSS. Lá, você vai informar o seu CPF e vai confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Ah, mas não funciona no domingo ou depois das 10 da noite? Sim, funciona. Mas aí, você vai ter apenas uma gravação para falar com o funcionário do INSS, um atendimento de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Os segurados podem ter acesso também à web, à internet. Podem acessar o site meu INSS, é o httpps2.com.br ou pelo aplicativo meu INSS. Após fazer o seu login com o seu CPF, com o seu CPF e sua senha na tela inicial, você vai clicar em Serviço de Estrato de Pagamento. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento de benefício. Aqui é muito importante, uma vez que deve ser consultado regularmente o seu cadastro, porque você pode receber o aviso do INSS que tem que comparecer para prestar informações, se você cair no pente fino, e também você pode identificar descontos que, por mínimo que sejam, são descontos que talvez você não autorizou. E a dica principal é, se alguém depositar um grande valor na sua conta, não utilize esse valor. localize os descontos e corre atrás para que você devolva esse dinheiro, tenha os descontos que foram feitos da sua conta devolvidos, e se for o caso, talvez tenha direito até a uma indenização. Aqui eu aconselho que vocês busquem a orientação de um advogado especialista em INSS. Essa consulta do extrato também pode ser feita, portanto, pelo aplicativo Meu INSS, disponível para o sistema do seu aparelho celular, assim como no caso que nós tivemos aí, que eu falei anteriormente, na internet, no Meu INSS, basta você utilizar o login e sem, e depois de tudo isso, serviços disponíveis, histórico e informações de benefícios serão listados. Então é importantíssimo você ter esse hábito de consultar o seu extrato de pagamento, principalmente porque os avisos do pente fino, da revisão de benefícios, para quem for chamado para esclarecimentos, levar documentos ou fazer perícia médica, vão ser feitos preferencialmente pelo meio eletrônico, ou lá no banco, quando você tira o seu extrato bancário, ou pelo site aplicativo Meu INSS, ainda mais pelo seu aplicativo de banco. São as formas que o INSS encontra de comunicação. Para quem tem o aplicativo instalado, tem o login e senha, pode vir uma notificação avisando que você caiu no pente fino do INSS. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já deixe aqui nos comentários, eu espero estar ajudando vocês com essas informações, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo.